Cinquenta anos atrás, o autor daquele livro O Conhecimento de Deus, que era um grande teólogo no Canadá, foi perguntado qual é o grande risco, olhando para a igreja, você vê na igreja daqui a cinquenta anos. Ele falou, meu grande medo, meu grande risco é que daqui a cinquenta anos a igreja será analfabeta na Bíblia. A gente tem que recuperar isso aí. Eu sou do movimento celular, eu escrevo livros sobre isso, mas não é suficiente. O movimento celular é um instrumento de ganho de pessoas. É maravilhoso para trazer o povo ao pertencimento, mas não para manter o povo, para entusiasmar o povo na palavra. A Bíblia ensina a Bíblia. É um programa sistemático que o indivíduo aprenda uma visão panorâmica da Bíblia, aprenda as doutrinas bíblicas, as doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Isso segura o povo na igreja. A igreja está desconhecendo a palavra. Ela está crua, ela está tendo que voltar aos básicos o tempo todo, como era a igreja de Corinto. Então, ensinando a palavra nessa ocasião da proclamação, pode ser que o Espírito Santo de Deus toque em algumas pessoas e elas nasçam de novo, sejam regeneradas. Aí elas vão fazer parte da igreja triunfante, mas ainda não fazem parte da militante. Elas estão sendo evangelizadas. O que é que está faltando? É o telhado dessa casa, que é a palavra grega peifo, que aparece seis vezes no livro de Atos e que quer dizer persuadir, trazer para o seu lado. Nós estamos no... O nosso negócio é de amar, proclamar e trazer para o meu lado, pelo batismo e profissão de fé, integrar na minha igreja, cuidar. Esse negócio é ali. Porque enquanto a pessoa não se integrar na igreja, estiver estudando a palavra, entusiasmada, fazendo o bem, ela é uma pessoa em processo de evangelização, mas ela não é uma pessoa em processo de discipuladas. O discipulado começa onde a evangelização termina. Então, é desta maneira que eu acho que qualquer igreja pode caminhar e se tornar uma igreja relevante no seu contexto. Há uma igreja em interior de Minas Gerais, na fronteira de Minas com São Paulo, quando o pastor da igreja mencionou que ia embora, a população da cidade da Vila, cidade pequena, cercou a igreja. A Câmara dos Vereadores reuniu, o prefeito veio e falou, por favor, não saia. Esse é um ministério relevante. Esse é por quê? Porque construiu a casa do evangelismo discipulada e relevância. O amor, porque todos nós temos a obrigação de amar, a gente tem que ser a palavra antes de falar da palavra, a palavra e a integração na vida comunitária, através do batismo, da eclesiástica, o batismo e da profissão de fé. É que nós equacionamos cristianismo com culto. Exato. Ou com um show na igreja, com aquelas coisas. Não. Nós precisamos recuperar o que a Bíblia nos fala. É dedicação exclusiva. Quer bebendo, quer comendo, quer passando nove horas na internet, quer fazer tudo para a glória de Deus. O problema nosso é o analfabetismo bíblico. O povo não conhece a Bíblia, cara. Quem segura... Olha, eu estava com o pessoal do Hobby Lobby lá nos Estados Unidos, os que construíram o Museu da Bíblia lá em Washington. Eles fazem parte da rede. Então, eles falaram... Eu estava lá com o Matt Green no escritório dele. Isso é um bilionário. E ele falou... A paixão dele é Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eles estão investindo 50 milhões de dólares em tradução da Bíblia. Por isso, eles construíram o Museu da Bíblia. E eu fui lá. Um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Chegou na... Cheguei no escritório dele. Sabe o que é que tinha lá? Um painel bem grande dizendo assim... Ou a Bíblia lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta da Bíblia. Olha só. Então, não tem jeito. Meu irmão... Olha, a gente tem que memorizar as escrituras, guardar no coração.